Bom, a gente passamos, nós estamos do outro lado, estava do outro lado ali, agora nós vamos dar uma olhada, é alto pra caramba aqui, é muito alto, nós estamos a mais de dois mil metros lá embaixo, então a gente vai com prudência, que escorregou aqui, já era, mas é muito bonito, muito bonito mesmo. A gente vai continuar pra ver essa tal de caverna do gelo, muitas florzinhas bonitinhas aqui, ih, meu Deus, rizinho bonitinho, cachoeirinhas, tudo em qualquer lugar, e aí a gente vai visitar. Cadê os patatinhas? Jade, que é ela? Vem! Vem com o papai, vem! Ei, devagar, não, 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 devagar, escorregar já era, vem pra cá. Na mão, na mão! Jade! Jade! Vem, deixa isso aí, filha! Kel! Kel! Vem com o pai! Depois a gente faz pirâmide com as pedras, vem! Hoje tem bastante japonês aqui, tem uma excursão, aí pro Alan, olha, é Alan. Agora a gente tá entrando. Mas o lago lá embaixo é muito bonito. A água é bem clarinha, né, a água da neve, e como aqui só tem pedra, então, não tem verde, não tem alga, não tem nada que que possa escurecer a cor da água, né, a não ser a cor da terra mesmo. Estamos chegando, filho, calma. Vem, Jade, cuidado. Xerife, faz atenção, porque se tu glisses, tu tomba em baixo. Allez, tu vens. E tu vens donar a mão ao Dré, maintenant. Vem. Vem da mão, vem. Papai, faz como é de se escorregar. Olha lá embaixo. Qual é esse bruxo, papai? Isso é de gens? Eles criam para fazer de l'éco. Olha, a mesa redonda. Qual é isso? 2009. Vamos ver o que a gente vê aqui embaixo. Ó, então, nós estamos no neutro miradouro. É, no primeiro vídeo que eu coloquei, que a gente subiu lá na grota, a gente veio falando do deslizamento, né, da... Deslizamento das coisas. Então, aqui, ó, a gente vê o efeito, né, da montanha, quando a neve, ela derrete. Então, essas estrias que vocês estão vendo no chão aí, é as mesmas que a gente viu do outro lado. Bom, ali tem um saco plástico que eu acho que o pessoal colocou, que é para manter a grota que fica lá embaixo fria, resfriada, né, para a gente poder ir visitar e ver o gelo que está lá dentro. Mas, olhando para cima, a gente vê bem as estrias, né, a gente vê bem a erosão que causa na rocha do gelo, né. E isso daí que a gente vê mesmo assim, ó, é o derretimento da neve que desce e como é muita água, é muito peso. Então, tem uma potência muito grande, né, no verão, quando derrete essa água descendo aqui, ó, e causa essa erosão e transforma completamente a montanha de um ano para o outro. Entendeu? Então, é muito bonito, ó, você vê ali embaixo lá, você vê as pessoas ali embaixo, estão bem pequenininhas. O tamanho desses negócios aí é gigantesco, a gente vai descer mais para baixo só para você ter, dar uma ideia do, da potência da coisa, tá. Eu vou desligar e eu ligo mais tarde quando estiver ali embaixo. Eu vou desligar e eu vou desligar e eu vou desligar.